Esse exercício aqui, esse problema, caiu na 10ª Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública, ou seja, o BMEC 2014. Olha o que ele fala aqui, um grupo de 14 amigos, um grupo de 14 amigos, comprou 8 pizzas. Eles comeram todas as pizzas sem sobrar nada. Se cada menino comeu uma pizza inteira e cada menina comeu meia pizza, quantas meninas havia no grupo? Olha só, vou arrumar aqui, deixa eu arrumar a folha aqui, peraí, arrumar, isso. Ó, eu vou mostrar por tentativa aqui. Vamos colocar aqui as 8 pizzas, certo? Vamos lá. Uma pizza, faz de conta que isso aqui é uma pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pizzas, certo? O total de amigos, são 14 amigos, certo? Cada menina comeu meia pizza. Vamos jogar pelas alternativas? Vamos imaginar, ele quer saber quantas meninas. Vamos supor, vamos analisar, ver se é a letra A. 4 meninas, certo? 4 meninas. Cada menina comeu meia pizza. E cada menina uma pizza inteira. Então se eu considerar 4 meninas, eu vou pegar aqui, ó, 2 pizzas, ó. Certo? Uma menina, outra menina, outra menina, outra menina. 4 meninas. Quanto? Quantas pizzas inteiras sobraram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então são 6 meninas. Se eu somar 4 mais 6, dá 10. Então não pode ser a letra A. Certo? Porque o total de amigos são 14. Então vamos considerar agora, 6 meninas. Vou pegar mais uma pizza aqui, ó. Ó, uma menina, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis meninas. Seis meninas. Quantas pizzas inteiras sobraram? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então seriam cinco meninos. Seis mais cinco, onze. Não deu 14. Então não pode ser a letra B. Certo? Vamos pegar agora a letra C. Oito meninas. Vamos considerar oito meninas. Certo? Então para ser oito meninas, vou pegar mais uma pizza aqui, ó. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito meninas. Quantos meninos sobraram? Um, dois, três, quatro. Quatro meninos. Oito mais quatro, doze. Deu 14? Não deu 14. Então não pode ser a letra C. Vamos pegar aqui dez meninas. Vamos analisar aqui se é a letra D. Dez meninas. Eu vou pegar mais uma pizza, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez meninas. Sobraram quantas pizzas inteiras? Três pizzas inteiras. Cada menino não come uma pizza inteira? Então são três meninas. Dez mais três? Treze. Certo? Então não pode ser a resposta D. Certo? Tem que dar um total de 14. Vamos pegar a letra E. Doze. Então vamos pegar mais uma pizza. Vamos considerar que são doze meninas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze meninas. Doze meninas. Certo? Doze meninas. Quantas pizzas inteiras sobraram? Duas. Doze mais dois? Catorze. Logo, a resposta correta é a letra E. Certo? Obrigado.